Yo Zau Nitas! Hoje a Riot anunciou a nova pré-temporada de 2023, que inclusive vai entrar no PBE amanhã. E com essa nova temporada vai ter novos itens, que no caso são velhos amigos, que vão estar voltando para League of Legends. A Riot vai estar trazendo muitos itens antigos, como o cajado das eras, que graças a Deus vai estar voltando para League of Legends, e turbinando alguns itens de tanque. Mas um dos itens que eles vão estar lançando, que inclusive não está no artigo, porque segundo o Flox, ele falou o seguinte, então eu estava trabalhando aqui nas coisas da selva e tal, mas eu tive um trabalhinho aqui, um tempinho extra para fazer um trabalhinho aqui na Navore. Então eles vão dar um rework na Navore, na lâmina rápida da Navore. É a lâmina rápida? Kickblades? Bom, enfim, vão dar um rework na Navore, e basicamente eles esqueceram de botar isso no artigo. E vamos lá, o que a Navore nova vai fazer? 60 de ataque, 20% de chance de acerto crítico, e 30 de aceleração. Aí você deve estar pensando, mudou nada Dark, mas se liga. Se você tiver mais de 60% de chance de acerto crítico, os seus ataques vão reduzir o seu tempo de recarga das suas habilidades em 15%. Então, todos os seus ataques, independente de serem ataques de crítico ou não, porque atualmente a Navore diminui o tempo de recarga dos seus críticos, né? Quando você dá um ataque crítico, aí diminui o tempo de recarga das suas próximas habilidades, né? Que não seja o seu ultimate. A Navore agora, ela vai contar com todos os seus ataques, independente de você estar dando crítico ou não. Você só vai precisar dos 60% de crítico. E aqui entra a principal mudança da Navore. Suas habilidades causam 20% de dano a mais aumentado por base da sua chance de acerto crítico. Esse item, ele tá sendo pensado pra funcionar com a... com a... com a... com a Infinity Edge, no caso, o Gume do Infinito. Caraca, mano, eu tô vendo os nomes tudo em inglês, então eu tô bolado, eu tô pensando... Caraca, qual é o nome em português? Tá bugando aqui, mas vamos lá. As ideias. Notas. Exclusiva com... exclusividade com o Gume do Infinito. Todos os ataques funcionam e ainda não é o resultado final, eles ainda vão fazer mudanças, né? Obviamente vai estar em testes no PVE. E cara, mano, tipo assim... Eu consigo imaginar um Veigar com esse item causando um dano porcentagem aí no Ultimate, ou qualquer outro campeão, tipo 7, dando um W dele com esse item. Eu consigo imaginar muitos builds estranhos e bizarros com esse bagulho aí, consigo pensar no Gangplank funcionando muito bem com esse item. E lembrando que esse item, ele não vai anular o Gume do Infinito, mas vai ser um item que você vai fazer junto com. Na verdade, eu senti que esse item, ele vai ser um concorrente do Gume do Infinito. O Gume do Infinito aumenta em 20% do seu ataque básico. Aqui a gente vai ter um item que aumenta em 20% das suas habilidades, mano. E não tá escrito aqui se vai ser habilidade AP ou habilidade física, mas eu imagino que seja AP também. Cara, eu gostei, gostei muito. Ó, até agora, mano, eu tô hypado, viu? Tô ficando hypado por essa pré-temporada, tô gostando bastante das mudanças que a gente tem feito. E eu gostei desse Gume do Infinito aí pra dano físico de habilidade. Inclusive, quem você acha que ficaria roubado com isso? Um personagem que pode comprar 3 itens de crítico, né? Pra aumentar o seu dano de habilidade e ainda por cima diminuir o tempo de recarga nos seus ataques. Nossa, achei muito bom. Esse item eu consigo ver ele sendo corpora muito atirador, muito atirador mesmo. Então é isso, Cléo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e me diz aí o que você tá achando da pré-temporada. Então é isso aí que eu tô achando da pré-temporada. E aí